Mas é o Coringa dos Fluxo, sucesso com a mulherada Aqui no Youtube a novinha joga raba DJ Eri Mais uma tá É o DJ Eri DJ Eri Ô mulher tu tá tarada, vem de quarto que eu te estouro Eu boto, eu boto, eu boto 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 Ô DJ Eri Pode, pode botar na minha chota ou botar no meu cozinho Boto, 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 boto Boto, boto, boto Mas me matar, tá, tá, tá É o DJ Eri Ô mulher tu tá tarada, vem de quarto que eu te estouro Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto DJ Eri Pode, pode botar na minha chota ou botar no meu cozinho Mata, 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 mata Mata, 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 mata É o DJ Eric, porra, 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 porra É o DJ Eric, porra É o Coringa Fluxo original mais foda do youtuber daquele jeitão Mas é o Coringa dos Fluxo, sucesso camulho